Na segunda mão da terceira ronda de qualificação para a taça EHF, o futebol com o Porto foi até a Alemanha, ao terreno do Führer Berlim, para tentar dar a volta à desvantagem de três golos que veio do jogo do Dragão. Mas a tarefa, já se sabia, era muito complicada. Perante ao líder da Bundesliga, os dragões de Lars Walter tentaram reverter a desvantagem, mas ao intervalo o resultado registava já uma diferença de cinco golos, com 17-12. Durante os primeiros 30 minutos, destaque para Angel Hernandez, que conseguiu três golos, com a qualidade que já habitou os adeptos do futebol com o Porto. Já os alemães tinham Stefan Fett, com cinco golos, e Petar Nenaditsch, com quatro golos, como referências ofensivas. A primeira parte até foi equilibrada, ainda que os alemães levassem sempre vantagem. Só mesmo nos minutos finais é que o resultado descolou. Sublinha-se também as exibições dos guarda-redes Silvio Einavetter e Hugo Laurentino, com várias defesas importantes. Em cima do intervalo destaca-se igualmente o golo de António Areia, mesmo em cima da buzina. Uma execução difícil e de muita qualidade do ponto a direita. Ao intervalo 17-12. Na segunda parte, o domínio germânico manteve-se, com a margem a ser alargada. Os dragões de Lars Walter reagiram a meio do segundo tempo, com Hugo Laurentino a fechar a baliza, e a rapidez e eficácia do ataque azul e branco. O resultado voltou a ficar a cinco golos de diferença. Sublinhem-se os contra-ataques dos dragões, mas também o livre de sete metros, por exemplo este de Carrillo. Os alemães também reagiram, apertaram defensivamente e voltaram a ter melhor definição no ataque. O resultado final foi de 32-5, insuficiente para o Futebol Clube Porto, mas satisfatório para o Führer Berlim, com Matthias Zachrissen e Stephen Fett como melhores marcadores, ambos com seis golos, seguidos por Miguel Martins com cinco golos.